Identidade Amazônica José Maria Ferreira de Castro, autor português do livro A Selva. Sua biografia retrata com perfeição sua passagem pela Amazônia, a cidade de Belém, a cidade de Manaus e a cidade de Humaitá, município do Amazonas. Um período de quatro anos onde ele pôde observar, ler e escrever tudo aquilo que acontecia naquela época na Amazônia. Você não pode deixar de ler o livro Ferreira de Castro, um imigrante português na Amazônia, cujo livro se faz acompanhar do filme A Selva, de Márcio Souza. Essa é a dica do programa Literatura em Foco para você. Legenda Adriana Zanotto